Entra ano e sai ano, um antigo problema continua a incomodar os moradores de Arassatuba, a formação de lixões clandestinos. Nossa reportagem percorreu vários bairros da cidade e identificou que além dos pontos já conhecidos pelo acúmulo de lixo, novos locais começam a ser utilizados para esse fim. Não faz nenhum ano que Dalva ganhou um vizinho indesejado. Um lixão a céu aberto está se formando bem ao lado da casa dela, no bairro Alvorada, zona leste de Arassatuba. Um transtorno para quem vive aqui. O perigo é as doenças que está vindo, escorpiões, que está aparecendo muito aqui. Na casa da minha filha apareceu dois já. O descarte impróprio do lixo em Arassatuba deixou de ser apenas um problema ambiental para se tornar também um caso de saúde pública. Aqui no prolongamento da Café Filho há um espaço enorme, repleto de entulhos, restos de construção e muito lixo. O problema é que ele está a menos de 10 metros de um riacho que tem várias nascentes. E ao lado de um lixão a céu aberto como esse, o risco de contaminação do lençol freático aumenta e muito. Um cenário preocupante para os vizinhos do local. Dá tristeza, né? Porque fica tão feio. Já que trouxe até aqui, por que não joga lá no lugar certo? Ainda mais do lado de um riacho. Esse rio tão bonito, limpar tudo aqui ia ficar lindo. Mas na verdade tem lixo, né? Muito lixo. A cada ano, novas áreas surgem como locais de despejo irregular de entulhos em Arassatuba, como esse na região do aeroporto no bairro Monterrey. No Atlântico 1, zona norte da cidade, tem lixo espalhado por diversos pontos. A prefeitura chega a gastar mais de 2 milhões de reais por ano com a limpeza desses lugares. Isso daqui gera muitas doenças. E nós estamos aqui perto, inclusive de um riacho, que você até acaba tendo um crime ambiental quando você faz esse despejo irregular aqui. Em um dos pontos regulares de descarte, flagramos um morador jogando galhos de árvore, o que também é proibido. Ele tenta se justificar. O senhor tem 5 anos que despeja o lixo em área irregular. Por quê? Porque não tem ecoponto, não tem lugar para nós levar. Para atender a reivindicação do Nardo e de grande parte da população, a prefeitura fechou uma parceria público-privada para a construção de 7 novos ecopontos na cidade, ainda em 2018. Juntando-se com os dois que já realmente existem, isso daí daria um aumento total de 9. E esses 9 ecopontos estarão distribuídos em toda a cidade. Quando ele leva no ecoponto, esse material que ele leva é devidamente separado e aí ele é transportado por uma empresa pela qual nós já temos convênio para aquele futuro centro de resíduos sólidos. Além da iniciativa do poder público, a conscientização da população também faz toda a diferença quando o assunto é a proteção do meio ambiente. As pessoas deveriam ter consciência, né? E não jogar lixo, né? Preservar a natureza. É, precisa, mas ainda falta muito de todos os lados. É por parte da população que tem que ter a consciência, o poder público que tem que fazer a conscientização e também daria alternativa para essas pessoas fazerem o descarte e, claro, todo mundo para fiscalizar, evitar que isso continue acontecendo. Nós já mostramos, inclusive, aqui no nosso SBT interior, essa relação dos ecopontos, né? Recentemente, moradores aí que teriam ecopontos instalados próximos às suas casas fizeram uma mobilização, fizeram manifestações, abaixo do Senado, justamente para evitar que esses ecopontos fossem instalados aí perto das residências. Bom, a gente foi atrás para ver em que pé que está tudo isso, né? De acordo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, reuniões estão sendo realizadas para chegar num acordo, viu? Uma segunda reunião com os moradores deve ser agendada ainda para essa semana para esclarecer algumas questões sobre a implantação destes ecopontos que poderiam, pelo menos, solucionar ou, então, amenizar o problema.